A ilha dos antigos povos originários, os Parintintins, também conhecida como Ilha da Magia, está repleta de artistas e sempre há talentos para ser mostrados. Talentos genuínos da terra. O processo de escolha da nova fachada do Bombódromo de Parintins começou há alguns meses e chegaram na final quatro participantes. A tela do artista Pito Silva foi a vencedora com o tema Patrimônio em Festa. Esse ano o mural, que faz parte desse projeto, foi aberto um edital, especificamente para Parintins, para que os artistas pudessem participar. E eu com a minha equipe participamos desse projeto e fomos contemplados em primeiro lugar. Sua obra mostra os dois bois separados por um torcedor na mesma empolgação entre as cores marcantes vermelho e branco do garantido e do azul e branco do caprichoso. A valorização dos artistas locais tem sido nos últimos anos uma significância sem igual para eles e para a cidade. E nos deixa mais felizes ainda, apesar de ser um desafio muito grande para a gente, é a gente mesmo poder transmitir, transferir, na verdade, essa arte que iniciou no papel e depois para a tela. E depois, agora, no processo de construção para a fachada do Bombódromo. Então, uma felicidade muito grande até, porque a equipe está comigo desde esse início e continua comigo até a transferência aqui para a fachada do Bombódromo. Essa valorização é muito importante para nós artistas, para a classe artística, porque é um mural onde vai ser exposto praticamente para o estado todo, não só para o estado, mas para fora também. E é uma expectativa muito grande para isso, para a nossa equipe, a gente está junto desde o início do projeto. E é isso, o empenho de cada um, para que o trabalho seja em conjunto e também o resultado seja todo em conjunto para a colaboração de toda a equipe. Na elaboração dos trabalhos, muitos detalhes, lonas, latas de tintas, pincéis e muita concentração. Você deve estar se imaginando como que eles conseguem transferir uma imagem como esta aqui do papel para uma proporção tão gigante. Essas marcas aqui em vermelho, esses desenhos, é como se fosse um QR Code que mapeia o que eles vão fazer lá em cima. Pito Silva e uma equipe de 25 artistas parintinês estão dando vida à obra Patrimônio em Festa em uma área com mais de mil metros quadrados. Serão mais de 500 litros de tinta na composição que mistura diversas técnicas. Uma verdadeira galeria a céu aberto na Ilha da Magia. Agora é esperar mais alguns dias e conferir, com certeza, mais um sucesso Made in Parentins.